Na moral, velho, vou dar a ideia de fazer categoria no intro, sendo bem sincero mesmo São 4 minutos de intro, by the way E tipo assim, o que eu achei legal é que o... Tu trabalha, Luglug? Então, Grock Eu tô pensando em... Tô pensando quase fazendo Duas coisas que eu tô em mente Ou trabalhar no mercado, mas eu tô contendo de Nietzsche, então eu ia me fuder Ou, tipo, estudar pra caralho programação e ver o que eu arranjo Se tiver como arranjar alguma coisa Vou perguntar tal o curso que uma amiga minha faz Se for caro, eu tento aprender na marra, né? Segunda opção É, então, é o máximo que eu posso fazer, tá ligado? Eu sei que Python é algo que dá bastante... Bastante... Trampo... No caso de... Oferecer, né? Mas tem que saber já, eu não sei nada de programação E de preferência, a distância, né? Que aí eu posso trabalhar em casa Eu tenho um curso superior, terminou e cagou pra área Então, a cara precisa de uma programação E eu tô trabalhando com isso É, então, é porque programação é algo, tipo, entre aspas, fácil, tá ligado? Entre muitas aspas Favor reparar nas pequenas aspas E na quantidade também E aí, tipo assim, o que eu realmente tô, tipo, falando Pô, se der certo, eu vou isso, tá ligado? Pô, mas também, tipo assim, eu não sei da... E tipo assim, a única... O que eu pensei... O que eu comecei a fazer na faculdade de letras, não sei se eu te contei Tava fazendo português e japonês Aí... Tipo, o pace, né? De aprender que você precisava É, tipo, meio bizarro, tá ligado? Tipo, escola E eu detesto escola Por causa justamente disso Porque você precisa de um pace pra aprender Senão você tá fudido, hein? A única matéria que eu, tipo assim, me saí bem Porque eu gostei E até porque o professor não... Não contava a falta, né? Foi linguística E linguística eu achei do caralho Aí tem isso Que eu fiz e... Cara Não sei nem porque eu comecei a contar isso Por que eu comecei a isso? Faculdade Não sei nem porque eu comecei a falar disso Não sei nem porque eu comecei a falar disso Realmente não A nossa nova reina começa Agora A gente tem que fazer isso Ah, tá De dar aula É, o... O motivo de eu ter começado A... Fazer a faculdade Foi porque eu poderia ser tradutor, tá ligado? Não ser professor Já que eu não sou Exatamente a pessoa mais apta A ensinar A gente tem que fazer isso O que é a sua localidade? Alguém fala com ela Eu quero ir Cabo ! Também tinha que fazer isso Pro Certo Começo E aí, quando terminou, só continuando a razão do programa, então. Porque perdemos contatos. É. E isso não, se a amizade, geralmente, depois de um tempo, para de falar, mas depois volta. Se as pessoas quiserem, não é? Porra! Ah, e aí, na faculdade, eu falei, pô, vou ser tradutor e caso dê muito errado, eu posso ser, sei lá, professor, tá ligado? Já que não exatamente existe bastante, professor, japonês. Só que aí, você precisa fazer faculdade, que é. E linguística, como eu falei, pô, linguística é poggers, só teria como ser professor também. Não tem outra coisa para fazer com linguística, né? Muita gente nem sabe, conhece que linguística existe, no caso. Você não vai ficar longe com essa pistola. Eu gosto muito de idiomas. Então, tem esse lance, né, de você gostar de idiomas e tudo mais. Opa, deixa eu voltar aqui, que tem... Opa. O problema, tipo, é aprender e estudar um idioma é diferente, tá ligado? Esse é o meu... Foi o tirateima, tá ligado? Eu não estudei tradicionais então, né? Pô, eu tinha botado meu Discord em japonês para ir aprendendo alguma coisa. Eu tenho um bot no meu Discord que, tipo, vai praticar. Mas, tipo assim, aprendendo pensas da faculdade, eu não consigo não. Eu sou incompetente para fazer isso. Preciso não fazer isso, já teve aí. Tipo assim, eu gostaria de... Eu tava fazendo idiomas porque eu falava... Pô, velho, eu gosto de... Gostaria de entender o que as outras pessoas estão falando, tá ligado? Gostaria de entender o que as outras pessoas estão falando, tá ligado, 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 tá ligado. Gostaria de entender o que as outras pessoas estão falando, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Gostaria de entender o que as outras pessoas estão falando, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Gostaria de entender o que as outras pessoas estão falando, tá ligado, 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 o papel boas fight velho e tá que o pariu beleza e aí vai tomar no teu com o meu rock porque tá indo pra puta que o pariu essa merda beleza a boa o o pressionamento assim eu aprendi inglês certo modo porque eu joguei muito consumia muita coisa em inglês tá ligado A mesma força é voltar ao nível do podcast. Escute de cuidado. Essa não é a primeira vez que estamos enfrentando isso, mas eu preciso de mais informações. O artefato de reconforto é, obviamente, capaz de ter um poder incrível. E eles também têm uma sensação. Faça o que é necessário para dar o artefato para mim. Eu vou tentar contactar os outros. Tipo assim, isso parece ser o jeito que eu aprenderia, tá ligado? Não, não tinha pego não. Claro que eu ia fazer isso, né? Eu vi na Run que acontece essa merda. E mesmo assim, eu fui um pouco burro. Oh yeah. Eu peguei, né? Eu peguei. Eu peguei, sim! Fala, tranquilo! Não! Aaaaaaaaaa! Não! Não acredito! Opa, com licença. Podia ter usado o coração aqui, né? Pouco burro. 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 Como é que vocês subiram aqui, cara? . . . E já tá lá, já tá lá. Obrigado. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Mas dá pra fazer aquisição sem alguém? Você... Não, você fez com inglês? Ah, justo! Boa! Eu tentei fazer isso, só que, né? O problema é que era... Literalmente outra... Outro alfabeto. E aí, quebrou um pouco as minhas pernas. Nossa! Deixa eu salvar aqui, que eu não... Fala nesse, né? Já teria abandonado em tal, né? Deixa eu mais ou não... É, tem esse lance, né? Tá ligado? Não, 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 não! Que pedie, querido! Puta que pariu o coração, porra! Usa o coração, isso, isso! Usa o coracione! Ou... Pra cá? Pra cá? É. E tipo assim, na faculdade eu teria que aprender gramática e... Semântica, a porra toda! Quem está lá? Ah, sai da minha parte! Atenção! Onde que eu tô? Onde que eu tô? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Onde que eu tô? aí eu teria que aprender a desenhar os canjos eu teria que aprender o significado de bastante os homens todos né porque na teoria eu seria professor né ó é pra cá primeiro é isso aqui não é socorro e querido para cá mesmo é qual sem 428 filha de uma puta Você pode parar com esse filtro, velho Pra enxergar o que tá acontecendo na minha tela, obrigado Bom, em resumo Eu teria que ter usado o coração pra não pegar Esse auto-scroll aí, velho Teria como esquipar isso Ah, cadê? Tem uma caixa aqui, não tem? Cadê? Cadê a caixa? Cadê? Cadê? Você vem Puta que o pariu Caralho Vem cá, querido Não enxergo, obrigado Não enxergo Não enxergo Toma do coração Toma Posso abrir a porta ou não? Vamos lá. Ah, sério? Mas espero que você esteja gostando do francês, ok. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Obrigado. Ah, me tranquei. Não, já que eu fiquei aqui, né? Vamos lá. Ah, me tranquei. 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 Ah. Pra cá não vai ter nada Talvez eu precise Quantos agora eu tenho? Ah, eu tenho uma de duas, é isso Ah, eu tenho uma de duas Mustachias Mustachias Não sei se nosso sistema pode lidar com muito mais dessas surges de poder Legal que tipo assim, tirando a Elisabete, essa aí, essa Elisabete, tirando ela, o resto é todo muito genérico, velho Parece que tipo, pra ir pra Marte, precisa passar zero e esperar tipo uma semana Esse cara aí não esperou uma semana Isso é tudo exatamente o mesmo que as escrituras antigos Dr. McNeil, nossas assunções foram corretas O Artefacto é um arma de incrível poder Isso explica Petrugar's obsessão com a civilização antigos antigos Sim, mas parece que tem mais para tudo isso do que nós pensamos Os antigos escrevem de três inimigos desculpáveis, horríveis e poderosos demônios que eles chamam de Hunters Aparentemente, uma referência à sua proteção do Artefacto Eu vou contato com você quando eu sei mais Boa sorte Eu vou estar no Labo de Phobos Isso começa a fazer algum sentido Não só o Artefacto é uma source de grande poder, é também um portão Um portão de um caminho de inferno para a nossa dimensão Eu preciso cair mais informações aqui, mas Dr. McNeil é um experto na civilização antiga Você tem que pegar o Artefacto se nós vamos entender como destruir isso Pegue a chave para a armadura Você precisa de um pouco de energia de fogo Você precisa de um pouco de energia de fogo Você precisa de um pouco de energia de fogo Mustachias System Calma Provação Próxima Atuação Próxima Foi Ele Cante Não Não morre essa porra, velho Ah, vai tomar no cu, olha essa merda Ei, Mike, como é que você tá, chefe? Cadê a porra do PDA, velho? Eu esqueci o PDA em algum lugar Não, cara Leonard Avery Pois é, sabi Não, cara Ah, pelo amor, velho, sai da porra da frente, miserável. Eu vou ter que fazer... Oberdon, qual é? Ah, meu Deus. Sai da porra da frente, filha de uma puta. Eu tô esquecendo de usar o coração, né? É algo que eu tô percebendo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, vagabundo. Nossa, eu não tenho a 12. Batei essa aqui. Tchau. 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 Lá se foi. Bc. Tchau, tchau. 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 e aí querido obrigado é mais uma né só pô beleza gastei gastei aqui só pô só por gastar mesmo não é não é pra cá caralho aqui ó é impressionante que no pc o pessoal já tá zerando o o resto é que já zeraram inclusive 4 minutos aqui ó legal que esse vidro aqui do Skytron é blindado basicamente como é que foi o fato da firme lá o maior esquecer de perguntar eu vi que eu estava jogando street e vai de eu fiquei lá no street fight de gols tava lá justi isso é que não vai ser um arranque eu vou correr muito na moral a um o o o o o Vamos lá, querido. É bom ver-te. Há tantos minutos que eu preciso explicar sobre o momento que eu acreditava. O artífato é um português do inferno, muito como o que a Petruger abriu com os teléporters no Deltalabs. Com o artífato, mesmo assim, se ele reside em nossa dimensão, há sempre o perigo de ele ser despertado, e depois, uma outra invasão. Os antigos conheciam, e agora nós sabemos. Ele deve ser tornada à base do inimigo para ser destruída. Eles não puderam fazer isso, então eles deixaram o caminho e lutaram para a morte. Você pode usar o teléporter de Delta para voltar o artífato para o inferno por bom. Eu sei que isso é louco, mas é o único jeito. A maior coisa que eu estou fazendo é ter o foco de teleporter online. Há quatro sistemas que devem ser fechados antes de eu reencarregar o poder para o teléporter. Pegue isso. Você vai precisá-lo para chegar à estação de pumping. Agora, vá! Só pegando isso aqui tudo de novo. Sem foco sei lá. Eu estou ligado aí como... Spawna para tu ver o que acontece, filho de uma... Ah, cadê pra cá E aí e sem rumo calma aí que eu tô um pouco tenso aqui calma aí olhe direitinho não foi E aí E aí E aí Atenção Muitas coisas que queria jogar correntes ou Chefe eu vou salvar aqui calma aí O que eu ia te falar tipo escolhe um e vai O que é basicamente o que eu estou fazendo com o DOOM 3 Eu vou tentar mais uma vez Não deu vambora Atenção Recarrega filha de cachorra E aí Fiz merda Por que não faria merda no caso né E aí 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 Tem que pegar um vídeo É assim Você não precisa necessariamente focar né Você pega um jogo assim e fala assim Poxa eu queria sei lá é Bioshock 1 Aí tu vai lá Pega o Bioshock 1 Faz espirão Faz espirão Aí tu fala assim Poxa eu não curti muito Ah gostei vou continuar vou fazer outra aqui E vai indo tá ligado Aí enjoou passa pro próximo Cara eu vou testar Não faço merda nenhuma Confedendo får E aí Já Nunca Faz espirão Posso Sabe 10 E aí Encontrar Potências Espejadas Para Entrar Vamos Voltamos E Lanov Sim Nessa Talvez não tenha sido uma boa ideia ficar literalmente parado Talvez eu esteja com pouca bala, queridos Cor 4, 4 A pergunta que eu ia fazer é você quer cobrança mesmo ou nem? Eu queria ver você mesmo pra falar a verdade, pô aí é complicado chefe Esse problema tá legal Eu vou ter que voltar pro Skytran mesmo, caguei pra você quilos e quilos querido Eu estou esperando por isso O problema é que eu não tava me divertindo tanto mais Então... Vai pra cá Speedrun não necessariamente é algo puramente divertido, tá ligado? Exige um certo esforço, tá ligado? Se você quiser um tempo bom, né, no caso Se você quiser um tempo bom, né, no caso Não, this is it, falta quatro estágios? Três? Não, sim, claro Não pode ser, tipo, uma obrigação Tipo, sei lá, você não gosta do jogo que tá correndo Fala, porra, não Tem que ter o meu termo, tá ligado? Eu escolho, é então, você escolhe fazer, tá ligado? Imagina... Sai, porra Acabala É pra cá Pra cima É O que é isso? Que bombardeio do cacete é esse? Tem que descer por aqui, mas vou pegar munição, calma aí Deletado, querido Mas tem que ser o que não vai, que eu vou gostar em The Long Run também Super Metroid O que é isso? Ah, cadê? Ahn... E olha que eu não sou exatamente fã de jogo de tiran... Que bonito Você olha os grandes e você tem... Mônica do céu, onde é que eu tô? Meu irmão, filha da puta me empurrou, velho Eu não acredito nisso Filha da puta É assim, Don é um jogo... Filha da puta Vai se fuder, vagabundo Essa porra de ponte que também não aparece nunca Vai se fuder Você tá indo pro... Cara... O que seria novo? Qual você escolheria, por exemplo? É isso? É isso? É isso? É isso? Não, não... É isso? É isso? É isso? Tchau, tchau. Não morreu? Claro que não. Todos os outros morrem com o tiro e você é o diferentão, palhaço. Na moral, velho, eu não quero ser um chato de galocha, não. Lamenta aí, querido. Vai ficar pra próxima. Cara, você... Assim, pra ser diferentão... Talvez Sekiro? Tipo, só talvez. Se bem que tu fez bloodboard, né? E fatal frame, você já fez um. Tchau. 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 Liga a porra da lanterna, não enxergo Liga a porra da lanterna, não enxergo Liga a porra da lanterna, não enxergo Atenção, todos os personagens de FURBOL, a sequência de suporte de suporte de suporte é iniciada. Eu estou esperando por isso. Marece, eu tenho começado a colocar fluxo de poder e energia em Delta. Eu nunca vi esses tipos de fluxo de fluxo antes. Isso não pode ser certo. Adiós. Adiós. Puta. Eu espero que eu não precise de um PGA, porque senão eu não faço ideia de onde buscar. Meu irmão. Ah, para cá. Não. Não. Vai, 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 vai. Ah... Deletado. É para cá. É, aparentemente, é para cá. Está na minha parte. Isso não! Acredito... Está ligado! Agora, não. Não foi mexer. Bom, vamos. 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 Por favor selecione a destino de teleporte Por favor selecione a destino de teleporte Bem-vindo para sua morte Vagabunda! Ah, você está me tirando, né cara? Como eu detesto essa merda Ah, tá Beleza Não, é para cá? Também não Para cá? Para cá Ah Vagabunda! 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 Não, é para cá Olha só ganhei conquista Olha só ganhei conquista Eu me detesto, puta que pariu, vai Abre! Fomei, não tem jeito, não consigo te ouvir! Tudo em casa! Eu estou esperando por isso! E torcer para que o jogo não me foda! É isso que eu vou fazer! Sai, vagabundo! Eu lembrava que esse capítulo aqui não tinha exatamente um lugar para parar! Toda a minha... É, então, né? Esse coração aí... Em suma, a primeira delas é parar... O tempo desacelera! A segunda, que você recebe, você fica poderoso, tipo Berserk. Você dá muito dano durante o uso do coração. A segunda, você fica invencível. Mas só depois do segundo boss. Ou terceiro. A primeira, o coração funciona. A segunda, você ganha Berserk. E a terceira, você ganha... Isso de... É... É... Ai, você pega o uso de coração quando você encosta em um defunto, basicamente. Cai de novo aí, filha da puta. Tô falando, brigando bom já. Você vai ficar fazendo graça, querido. Tchau. 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 Filha de uma puta. Filha da puta. Isso vai demorar, viu? Filha da puta. 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 O que é isso? Claro, né? Ah, aparece de novo, vai. O que é isso? 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 O que é isso?